Fala galera, tudo bem? Nós somos upmotor.com.br Esse aqui é o Pio Zicon na versão tracker brilho Viseira 2mm antes disso Com trava na frente Marigueira alta Entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça Viseira dele é de fácil remoção Saída de ar aqui atrás Olha quanta saída de ar Aerofólio dele traseiro O desenho dele As ranhuras aí O grafismo ficou bem legal Todos os refletivos são pretos Toda a forração desse capacete é removível Lavável O fecho dele é micrometro Já é preparado para intercomunicador E eu posso entregar ele também com o Smash Trio Bavete longa Esse capacete não tem mais a viseira interna como tinha antigamente Agora a versão dele é sem a viseira interna O campo de visão dele é bem amplo Um capacete leve, confortável Cabe na maioria dos baús aí Ideal para o dia a dia Quem gosta de uma coisa prática Que aguenta a velocidade Silêncio É isso aqui Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí Vocês me falam se gostou ou não do review aí E deixa seu like Segue a gente aí E comenta galera Valeu Nossa loja está na Rupa Um plano 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Valeu